Epa, baba, oba, lua, ee Lá vem o rei da ilha de Ipé E as sete cores do arco-íris do Xumaré Lá vem o rei da ilha de Ipé E as sete cores do arco-íris do Xumaré Conta a mitologia africana Que o criador do universo foi o Batalá Rei supremo e todo poderoso No templo na ilha de Ipé Parte da criação do homem Com o senhor ou lua do maré Parte da criação do homem Com o senhor ou lua do maré Epa, baba, oba, lua, ee 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 Representado sob a forma de serpente Com as flores do arcoíris Representa os antepassados Cujos nomes foram olvidados Representa os antepassados Cujos nomes foram olvidados Epapapá, Valolaê Epapapá, Valolaê Epapapá, Valolaê Epapapá, Valolaê Epapapá Epapapá São Xumaré Originário do país marido Representado sob a forma de serpente Com as flores do arcoíris Representa os antepassados Cujos nomes foram olvidados Representa os antepassados Muitos nomes foram olvidados Repapapá, Valolaê Repapapá, Valolaê Repapapá, Valolaê Repapapá, Valolaê Repapapapá, Valolaê Repapapapá Valolaê Repapapapá Valolaê Repapapapapá Amorبل Repapapapá Hipapapapá Porto